Olá, meu amigo e minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Até o presente momento que eu estou gravando esse editorial, está acontecendo ainda essa batida do ministro da Justiça Flávio Dino. Eu vou me furtar aqui de colocar todas as falas dos senadores que eu achei interessante. Até porque o cerne da sabatina em relação ao Flávio Dino foi a questão da parcialidade, do posicionamento dele em relação à esquerda, aos bolsonaristas, tudo isso foi o que mais se bateu em cima. Então, assim, tiveram falas duras, falas do George Seyfe, falas do Rogério Marinho, senador Girão, enfim. Mas eu não vou colocar todos, senão o vídeo vai ficar extenso demais, o teor vai ficar muito grande. Então, eu vou pegar aqui e tentar sintetizar de uma vez por todas para vocês os pontos principais dessa sabatina que ainda está acontecendo nesse momento, correto? Vamos lá? Primeira coisa, foi o início da sabatina e isso aqui é preocupante demais. Matéria da Revista Oeste, para quem não acompanhou, teve a fala do Alessandro Vieira logo no início, onde ele questionou o porquê seria a sabatina do Flávio Dino, juntamente com a do Paulo Gonê. Nunca aconteceu isso. E o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, impediu até dos senadores cobrarem isso. Ele impediu até a questão de ordem para manter essa sabatina conjunta do Dino e Gonê. Então, o presidente falou, não, aqui quem manda sou eu, vai ser da forma que eu estou expondo aqui, e vai ser assim, vai ser os dois, tem 10 minutos para perguntar para o Dino ou 10 minutos para perguntar para o Gonê. E se quiser perguntar para os dois, é 5 minutos para cada. Foi a resposta. Só que isso está totalmente fora do padrão, da sistemática que é utilizada para fazer a sabatina. Em momento algum, já aconteceu o fato da sabatina ser conjunta, o que tira ali o foco, porque você tem que fazer a sabatina dos dois, e aí, às vezes, acaba excluindo um ou outro. Se todo mundo resolver sabatinar só o Dino, o Paulo Gonê não fala nada. Se todo mundo resolver no Paulo Gonê, o Dino não fala nada. Então, isso é totalmente contrassenso. O senador Girão manifestou, foi uma publicação aqui da Rádio Auro Verde, e o senador Girão falou que isso que o senador Davi Alcolumbre fez está totalmente fora dos padrões. E, segundo ele, essa sabatina conjunta, sem previsão no regimento interno, é uma inovação antidemocrática. O que ele quis dizer? Você está violando a Constituição e a democracia, que é nosso direito, como cidadãos eleitos pelo povo, senadores eleitos, escolher de forma adequada. Você está criando um mecanismo que dificulta a nossa escolha dos cidadãos indicados a ir para o cargo da Procuradoria-Geral da República e para o cargo do STF. Então, você está fazendo uma inovação antidemocrática. Depois da fala do Girão, o senador Davi Alcolumbre cortou a possibilidade de qualquer um se manifestar sobre isso. O que é grave nesse ponto? A gravidade desse ponto é mostrar que, hoje, eles aprenderam que as regras são mudadas de acordo com o interesse e com a vontade deles. Hoje, quem tem o poder na mão, seja ministro do STF, seja presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente de comissão, ele tem aquele sentimento, hoje, eu mando aqui. Um sentimento autoritário. E aí, foi esse o questionamento do senador Girão, falando, olha, isso aqui foi autoritário o que você fez. Então, a gente já viu que o sistema foi feito hoje pela aprovação do Flávio Dino. Então, estou gravando o vídeo agora, mas, com certeza, daqui a pouco eu estou anunciando o Flávio Dino como novo presidente do Senado. Espero estar errado, mas é bem provável que eu vou estar fazendo esse anúncio, porque o sistema está aí totalmente afavorável. O ponto que mais chamou atenção não foi de sabatina. O ponto que chamou mais atenção não foi das respostas, nem do Dino, nem do Paulo Gonê. Talvez o ponto que mais chamou atenção foi foto, uma foto. E adivinha de quem? Pois é, essa foto, ou essas fotos, causaram aí um sentimento de revolta e indignação. E, diga-se de passagem, até de sentimento de traição. Pois é, vocês estão vendo o Flávio Dino e o senador Sérgio Moro em sentimentos de afagos aí. O Sérgio Moro tinha dito que não receberia o senador Flávio Dino. Eu já tinha mostrado para vocês que ele não tinha se manifestado em relação ao voto contrário até então. E o Flávio Dino, quando foi questionado, falou não, com o Moro eu não preciso nem passar lá para conversar, está tudo certo. Então, o ponto é esse aqui. A vereadora Jessicão, que é influenciadora do segmento dos apoiadores do Bolsonaro, ela que é grande apoiadora do Bolsonaro e é da região do Moro ali, colocou aqui a sua indignação. Ela e vários outros, Carla Zambelli, Janaína Páscoa, uma série de parlamentares também publicaram aqui. Alguém tem dúvidas em relação ao voto do Sérgio Moro? E aí, fazendo uma crítica até mais dura, a vereadora Jessicão, ela escreveu aqui, parabéns para quem votou nesse marreco traidor. É um apelido pejorativo que o pessoal utiliza em relação ao senador Sérgio Moro e chamou ele de traidor. Alguém tem dúvida do seu voto? E aí, as pessoas comentaram, como por exemplo a Lili aqui, colocou sinceramente, espero que seja apenas um cumprimento por educação, pois até então ele está na lista dos senadores que estão contra. Mas o fato é que as imagens aqui são um pouco até comprometedoras, são um pouco comprometedoras e gerou essa certa indignação em relação ao cumprimento do Sérgio Moro. A Folha de São Paulo também fez uma publicação e postou aqui a fala do Flávio Dino. E aí, o grande ponto que nós temos que falar é que no momento de fazer essa batida, todos são santos. Depois que coloca a toga, o assunto é diferente. O Flávio Dino escreveu o seguinte, eu tenho a exata dimensão de que o poder judiciário não deve criar leis, diz Dino em Sabatina na CCJ. E eu não vou nem colocar o trecho aqui para não estender muito o vídeo, mas ele falou, não, eu entendo que quando uma lei é aprovada no Congresso Nacional, ela tem que vir para o STF, quando questionada e só em raríssimas exceções. E outra coisa, não pode um juiz monocrático revogar uma lei declarando a inconstitucionalidade, isso é contra a Constituição. Ou seja, aqui ele fala que é a favor da PEC que limita os poderes do STF, dizendo que só em casos excepcionalíssimos, no caso de violação a uma liberdade ou alguma coisa assim. A gente sabe que ele já se manifestou ao contrário. O segundo ponto, o Flávio Dino disse aqui que tem convicção plena que o STF não cria lei, só que não é esse o posicionamento que ele exposou durante um ano como ministro da Justiça. Lembra do caso da PL das fake news ou PL da censura? Pois é, em um determinado momento, ele mesmo falou, não, estou pouco me importando se nós vamos aprovar ou não, porque foi barrada. Lá no Congresso não foi colocado em votação, até porque não tinha força o suficiente para passar devido a uma mobilização popular. Mas ele falou, pouco importa. Se a gente não conseguir aprovar isso, o Supremo cria a regra. Ou seja, o que ele diz agora nessa batina da CCJ é exatamente o contrário do que ele disse durante todo um ano como ministro da Justiça. Você acreditaria que ele mudou de uma hora para outra? Ou seja, num momento até ele falou, todo mundo aqui tem cores diferentes, cada um está com uma gravata diferente, num momento diferente, mas depois que coloca a capa preta, ou seja, a toga, todo mundo é igual. Será? Eu não acredito muito. E o ponto mais questionado aqui foi a questão da imparcialidade. A fala que eu resolvi separar para vocês aqui, de várias, foi a do senador Rogério Marinho, que foi publicada até pelo deputado Bruno Zambelli. E o ponto mais questionado foi acerca da imparcialidade. São dois vídeos curtinhos aqui do Rogério Marinho que eu separei para vocês. O magistrado, para ser ministro, não só a ilibada reputação e notório saber, mas uma manifestação técnica nos autos do processo. Então, recentemente, por exemplo, Vossa Excelência não teve como apresentar as imagens de 8 de janeiro do Ministério de Vossa Excelência. Mais de 200 câmaras, apenas quatro foram apresentadas. E Vossa Excelência, de uma forma jocosa, disse que não era o autor, o condutor ou o gerente daquele contrato. Então, não tinha como apresentá-las. Não, obstante, Vossa Excelência foi o primeiro, no dia 8 de janeiro ainda, de fazer julgamento prévio sobre aquele evento. De que as pessoas que haviam depredado e barbarizado eram terroristas e precisavam ser combateiros como tal. Vossa Excelência não teve o mesmo posicionamento, fora a ocasião da questão da LESP, por exemplo, recente, ou da depredação que ocorreu em 2017, na esplanada do Ministério, quando vários prédios foram depredados. Então, eu acho que é uma qualidade que Vossa Excelência demonstra ter dificuldade de possuir. Magistrado. Então, a gente vê aqui que ele fez os questionamentos sobre a imparcialidade. Outro ponto também que ele falou foi exatamente esse aqui. Também vale a pena a gente fazer análise. Essa aqui publicada pelo deputado Carlos Jordi. Então, a questão do equilíbrio e da imparcialidade da isenção necessária, Vossa Excelência demonstra ter dificuldade. Quanto à isenção ainda, Vossa Excelência fez afirmações tipo, Bolsonaro é um serial killer. É o próprio demônio. Olha, Bolsonaro hoje lidera seguramente a metade da população brasileira que vota. Foi constatado nas outras eleições. O país está polarizado. Vossa Excelência acredita que caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro ou aqueles que têm uma questão ideológica com afinidade com o bolsonarismo? Vossa Excelência também afirma recentemente uma entrevista que deu de que o bolsonarismo, para Vossa Excelência, é mais perigoso do que traficantes, do que marginais perigosos. Então, esse tipo de abordagem depreciativa depõe contra a imparcialidade necessária que um juiz deveria ter. Seja que Vossa Excelência comentasse a respeito dessa situação. Enfim, a resposta do Flávio Dino foi aquela. A partir do momento que você entra na magistratura, você tem que largar de lado todas as suas convicções e seguir só pela Constituição. Mas, convenhamos, você como ministro também não tem que ter uma convicção para o povo e seguir só a Constituição? Enfim, então, assim, é nítido que a gente vê aqui que essa sabatina, esse diálogo, essa conversa, é a boa e velha conversa para a boa e dormir, como a gente bem, bem entende, né? O senador Jorge Seif também fez questionamentos, o Marcos Rogério também fez questionamentos de uma forma mais, mais, com mais animosidade, mais bravejou, mas eu quis colocar o Rogério Marinho porque, na calma, ele demonstrou o teor do questionamento e toda a linha de questionamento foi mais ou menos nesse sentido, tá? O pessoal da esquerda fazendo afagos e o pessoal da direita cobrando e o questionamento todo se baseou na questão da imparcialidade do Dino que veio com respostas que a gente sabe um tanto quanto até prolixas aí. Só que a gente tem que ver também um outro ponto que nos chama a atenção. Eu disse no início do editorial para vocês que a ideia era analisar a resposta do Dino e do Paulo Gonet, o Rogério Marinho fez isso com maestria. Ele conseguiu dividir o tempo, fazer perguntas para o Flávio Dino, questionando a sua parcialidade e fez perguntas também ao Paulo Gonet. E aí, este ponto é o ponto que chamou mais atenção e gerou uma preocupação inclusive ao Paulo Gonet. Ouça só. A minha grande preocupação hoje é com a questão da liberdade de expressão. Porque quando a Vossa Excelência falou que ela é relativa, nós sabemos que dentro do corolário jurídico existem formas de se refrear os excessos, a injúria, a calúnia, a difamação. Mas nós estamos vivendo no Brasil uma situação de relativização da democracia. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um problema muito sério de que a relatização da liberdade de opinião até da prerrogativa do mandato do parlamentar está sendo relativizada e banalizada. Veja, a censura prévia, o saciamento da liberdade de opinião, a desmoronatização dos sites, a prisão de jornalistas, a forçação de situações em que impede que os cidadãos brasileiros possam se manifestar. está gerando um clima insustentável nesse país. Eu rogo que tomem atitude nesse sentido, se coloquem dessa forma e defendam sobretudo a Constituição. Muito obrigado. E aí, talvez o maior ponto de tensão e preocupação foi especificamente isso, como liberal, a liberdade de expressão é um bem sagrado, previsto constitucionalmente e que deve ser respeitado. Mas a resposta infelizmente não convenceu e não convenceu nem um pouquinho. A resposta foi nítida, no sentido que ele não acredita na liberdade de expressão como um bem soberano. Dá uma olhada na resposta aqui. O que eu posso dizer é que o Ministério Público sempre vai procurar preservar todos os direitos fundamentais e todas as liberdades. Mas nós sabemos que os direitos fundamentais, eles muitas vezes entram em atrito com outros valores constitucionais. E aí, eles merecem, precisam ser ponderados para saber qual daqueles que vai ser que vai ser o predominante numa determinada situação. A liberdade de expressão, portanto, não é plena. E a liberdade de expressão pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. Para dar o exemplo clássico, se alguém aqui dentro desse recinto gritasse fogo, pode-se imaginar o tumulto que não geraria. Daí, a gente pode dizer que vamos calar esse sujeito, vamos segurar. O sujeito não pode ter, se ele estiver no microfone gritando fogo, fogo, com certeza o presidente da comissão cortaria a palavra, cortaria o microfone. E seria um atentado à liberdade de expressão não nessa medida em que a liberdade de expressão não é absoluta e ela tem que ser avaliada caso a caso. Essa matéria foi divulgada no site Um Antagonista, eu sempre trago a fonte, mas também peguei do site do Senado oficial. Foi um absurdo o que ele acabou de falar. Uma coisa totalmente fora de contexto e fora de nexo. A pergunta foi sobre desmonetização de sites, sobre prisão de jornalistas, sobre a liberdade de expressão de jornalistas. E aí o exemplo de que se uma pessoa grita fogo, pois é, não faz sentido, não faz o menor sentido, mas ele se posou muito bem. Não sou a favor da liberdade de expressão. Resumindo aqui o final da ópera, nós ainda vamos trazer, vai ter a votação ainda no plenário, depois da CCJ, eu já expliquei o procedimento para vocês. Primeiro vem essa batina na CCJ e aqui da CCJ todos os senadores falarão, ouvirão, farão questionamento com direito a pergunta, réplica e tréplica, mas a grande questão aqui é, depois disso aqui ela vai para o plenário e é ali que vai se definir se o Dino vai ser eleito, vai ser colocado ou não e se o Gone vai ser colocado na PGR ou não e o Dino no STF ou não. Tá, o meu parecer é que vão, não pensem o contrário. Hoje, hoje, literalmente, vocês se preparem e começam uma nova história sobre a liberdade de expressão no Brasil. O Brasil muda o rumo a partir de hoje com a indicação de Paulo Gonet e com a indicação de Flávio Dino. Até então, apoiado por, inclusive, por pessoas da direita, inclusive, apoiado por pessoas que entraram com a bandeira do PL. Para encerrar aqui essa questão, só para vocês terem uma noção do quão grave é isso, essa matéria aqui que eu trago para vocês do Ceará Antenado que diz o seguinte, sete, sete deputados federais do PL do Maranhão manifestaram apoio à indicação do Flávio Dino. Tiveram a coragem, coragem de colocar uma carta em favor do Flávio Dino. A indicação do Flávio Dino é o grande debate do dia, com vários parlamentares se posicionando e a sociedade se atenta ao assunto, mas do Maranhão ele conta com ampla rede de apoio, inclusive dos deputados do PL de Jair Bolsonaro. Pelo menos sete deputados federais assinaram um manifesto em defesa da indicação do ministro da Justiça como membro da Corte Superior. São eles o deputado Pastor Gil, Dentinha, Henrique Júnior, Josimar Maranhãozinho, Júnior Lourenço, Luciano Galego e Paulo Marinho Júnior. Todos do Partido Liberal, inclusive três deles estão na foto que ilustra na época o presidente Bolsonaro, na época com o presidente Bolsonaro. O que eu tenho a dizer para vocês? Vamos lá. quando você tem valores e você vai escolher o seu voto, muito cuidado para votar só pelo partido. Eu não tenho dúvida que, principalmente você do Maranhão que me assistiu, que muitos de vocês votaram nessas pessoas porque o Bolsonaro pediu, porque o Bolsonaro esteve com eles no palanque, porque o PL pediu, o PL é o partido do Bolsonaro, só que hoje sete deles estão colocando o Dino e o Bonet fizeram uma carta de apoio ao Dino e o Bonet e de hoje em diante eu garanto a vocês o Brasil entra numa nova era com limitação da liberdade de expressão. Não tenho dúvida disso. A fala do Bonet foi nítida, foi límpida e o Flávio Dino todos conhecem a linha de posicionamento aquela reunião marcante que aconteceu com as big techs mostrou a linha dele. Esse negócio de liberdade de expressão é balela. Ficou bem claro. então você que vota porque fulano pediu ou ciclano pediu mas sem averiguar quem é aquele deputado o que ele fez o que ele fala olhe as redes sociais olhe as postagens antigas desse deputado aí sim você vai saber você vai saber o que ele defende o que ele fala tá procura saber qual foi o posicionamento dele isso isso tudo é importante para que você veja é aí a definição do seu parlamentar tá bom vou tentar postar esse vídeo agora às quatro horas da tarde se não der tempo ele vai ficar no das sete horas combinado lembrando vocês que é terminei de gravar ele agora já é quase quatro horas enfim vai ficar às sete horas mas é acompanhando aqui o que está acontecendo nessa batida do cenário tá certo grande abraço fica com Deus e vejo vocês no próximo editorial tchau